O presidente egípcio afirmou nesta sexta-feira que é contra a intervenção militar francesa e de outros países no Mali. Mohamed Mursi disse que o Egito não aceita em hipótese alguma a intervenção militar no país africano porque alimenta o conflito na região. A declaração foi feita durante o discurso na abertura de uma cúpula econômica árabe em Riyadh, na Arábia Saudita. Há uma semana, a França lidera uma intervenção militar para ajudar o exército malinense a deter o avanço de grupos islâmicos armados no norte da capital do país, Bamako. A intervenção foi pedida pelo governo do Mali.